Deixa-me olhar, deixa-me te perguntar O que você quer ver, o que você quer ver? Ok, vamos lá agora, vamos lá todos. Mais de pertinho, vamos lá ficar aqui todos a cantar comigo, vamos lá embora. Chega-se um carinho à frente, vamos, 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 para todos ganhos. Bora, bora fazer a festa, obrigado, muito obrigado. Passar a palma para vocês todos, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, a todos vocês. O Nuno Flores se convidou e eu fico agrado. Não é um espetáculo de Nuno Marlos e Alimar, mas é um espetáculo dos amigos do Nuno Flores. E ele começou a me ver há mais de 20 e 5 anos. Tenho muita orgulha em estar aqui convosco. Ainda por cima, ter a oportunidade de cruzar com outro amigo meu que eu já sinto também neste palco. Agora conto convosco para cantarem comigo esta canção linda. faz parte da memória de todos os poesias do Nuno Flores, há muitos anos atrás. Os Alimar estão de volta. Estamos a fazer espectáculos, a demorar 20 anos de canções. Penso que 20 anos de canções para a segunda voz, aqui a cantar para vocês há 20 anos. 20 anos com força, com aplicação à música portuguesa. Eu acredito na música portuguesa. Muito obrigado, meus senhores. Essa é a minha política. Fazendo uma das bonitas, transcrição ao amor. Músicos fascinantes, bonitos, com a própria casa de beleza.